Olá pessoal, eu sou o Eike Chaque, sejam bem-vindos ao meu meta-espaço, espero que curtam o vídeo de hoje e que apareçam para o próximo vídeo. Vamos lá, o que é que eu vou querer hoje? Nossa, tem muito aplicativo meu atualizando, atualizando, tem demais, tá um verdadeiro show de aplicativos de atualização. Ah, tá bom então. Ah, vamos ver isso aqui, faz um tempinho que eu não jogo esse, Population One, aquele tiro que parece o Free Fire. Muito bom, vamos lá, Population, 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 Population One. Já já vi ele algumas vezes aqui no canal, ele é um jogo de tiro, é, Battle Royale, igualzinho o Free Fire, ou ele tem que virar a cabeça, se não virar a cabeça não vai. Vamos ver se dessa vez, hoje, eu consigo pelo menos uma vitória. Eu espero que sim. Eu já consegui vitórias. Hum, um insígnio. Tá bom. Ah, eu tô quase subindo de nível, meu amiguinho que nunca tá online. Beleza. Puru 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 Ah, então é isso. Inventário, Amistade, Cancelar... Quadrão... Esse aqui eu vou lá para a área de recriação, não quero ir para a área de recriação. Queria ver se tinha outro modo aqui disponível, mas tá meio difícil, só tá tendo esse modo hoje. Mas se eu não me engano, tinha... Ah, meus brindes. Armas... Personagens... Não sei nem o que que é isso... Hum... Vamos voltar para cá. Achei... Tem que estar no nível 10 para liberar esse. Partido em equipe... Esquadrão... Sala personalizada... Campo de treinamento... Quer não... Batalha contra boots... Batalha contra boots... Sozinho... Alguma coisa do combate... Não... Tratorial não... Vou ir equipes... Sala personalizada também não... Isso... Aceitar... Vamos lá... Quero ir equipe... Eu quero equipe... Eu quero equipe... Porque eu quero parar em primeiro... E eu vou depender dos outros para parar em primeiro... Já que eu não estou... Muito familiarizado com o jogo... É... Vou falar desse jeito... Não estou muito familiarizado com o jogo... Eu não sou ruim... Longe disso... Só não estou familiarizado com o jogo... Vou falar Bulgaria Eu vou embora quando eu estou mexendo... 住mina... Pegada, tra 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 tra... Senhoras Grey! Senhoras Car... Aqui, aqui, aqui Vem cá, mira seu ouvido aqui Ah, boa Vem, tá me dando tiro Vem, tá me dando tiro Começamos Vem, deixa sem Tá, então vamos nisso Tchau Sobrou outro aqui Ah, eu entrei de fácil no trem A base do lançamento Aí dá um pouco de vestido E fica aqui em cima, viu Esse cara que pula ali Então vamos lá Opa Opa Vamos pular lá Olha o que eu caio aqui de cima Olha lá meus coleguinhas Coleguinha um Coleguinha dois Coleguinha três Coleguinha quatro Vam, vam, vam Pronto Pronto Tcha tchau 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 Ô cozinheiro Ô cozinheiro Ô cozinheiro Vamos subir aqui Ah, ele tem armas melhores Eu preciso de um mochilo Opa! Ah, essa aqui é melhor. Eu preciso de munição. Pronto. Quem sabe eu não acerto alguém. Peguei munição, mas não tenho bala. É, não tem espaço. Tem uma arma aqui. Pronto. Fica com essa arma aqui por enquanto. Até eu achar munição para aquela outra arma. A zona de combate está reduzindo. A zona de combate está reduzindo. Munição. Munição. Quem sabe eu não acerto alguém. Munição. Vamos ver. Agora tem munição. A zona de combate está reduzindo. Perigosamente pertinho aqui de mim. Isso. Meu colega está lá em cima. Pronto. Vamos lá. Mochila, mochila, mochila. Olha gente. Está vendo aqui? É uma coisa que eu tive muita dificuldade quando eu joguei esse jogo. Aumentar esse espaço aqui. Está vendo? Eu descobri como é que aumenta. É só pegar a mochila. Aí aumenta o espaço. Fácil, né? Fácil, né? Vem cá. Você e você. Essa aqui está boa. Ih! A zona de combate está chegando aqui perto de mim. A zona de combate está reduzindo. Não. Não. Olha só. Olha só. Não, olha só. Homem. Olha só. Vamos lá. A zona de combate reduzirá em 60 segundos? Muito bom! Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Corre! Ih, morreu! Tá ali o cozinheiro! Vocês viram o cozinheiro ali? Lá do início da partida? Tô saindo da área segura Cadê? Opa! Cadê vocês? Tô atrás do cozinheiro aqui! Que o cozinheiro seja meu escudo! Mia! 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 Adê! A zona de combate se reduzirá em 60 segundos! Mais mochila! Mais mochila! Mais mochila! Mais mochila! Mais mochila! Ah, não dá uma assusta assim não! Mais mochila! Mais mochila! Mais mochila! Não dá uma assusta! Não dá uma assusta! Mais mochila! A zona de combate está reduzindo! Cadê vocês? TKz! Eu queria jogar bolas! Morte fod NAS! Sim més mochila! Gostosopor! vicinascaarencorado! Tem uma assusta! Eu uw basketsrofoam. Nuhi! Help me! Cameras ha caído! Felsa! Fazematomia! Derrota! Miserável! Miserável! Miserento! Ela já ia me salvar! Eu já estava até agradecendo a ela! Mas não! Eu tinha que me matar! Até eu já estava morto! Tenho que matar minha colega! Vamos lá! Esquadrão! Estamos listos! Todo listo! Eu não ando pelo cenário! Só andando mesmo! Só que meu espaço aqui é pequeno para mim andar! Mas eu queria ver! Só que você que chegar lá que terminou lá! Minha base de controle! Vamos melhor de três! Melhor de dois! Melhor de dois! Melhor de dois! melhor de dois, melhor de dois, eu já perdi uma, agora eu vou ganhar outra, meus sapres, meus sapres de louça, opa e isso é uma atualização nova gente, poder cruzar as mãos, não podia camarada caio, camarada caído, camarada caído toma vai, tem que ir É o Jovem sentado? Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh meu Espere Esse aí está com um microfone no fone de ouvir Esse aí é parceiro Esse aí também é parceiro Você fala espanhol? Não, mas eu entendo Não, mas eu entendo Se você falar espanhol Vou entender alguma coisa Ah, não pode entender Pronto Ah 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 Vamos lá, vamos a partida La partida Ah Let's go Ah 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 Um Ah 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 Ai... 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 Opa! Não falo em espanhol... Ah... Um pouco Tem um aqui perto Ae, eu gosto dessa aqui Agora precisa de mais Preciso de mochila Aqui mochila Ae 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 Preciso de mais mochila Tem duas mochilas aqui Ae 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 Opa, estou sem espaço Ae 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 Intrigante, todo mundo tentando conversar e ninguém entende ninguém Ae 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 O que é que eu vou pegar aqui? Onde? Onde está? Onde está ele? Onde está ele? Vou jogar isso aqui Ae 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 Eu tirei meu rifle. Não quero essa arma não. Vem cá. Onde está o polvo? De onde está o pibo? Onde está o polvo? Veja. 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 Vamos estar aqui em algum lugar. Opa! Tem gente em confronto ali. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Um confronto. Não houver ninguém. Só não levar um tiro na cabeça. O que? La cabezas? Não. Oh! Oh, porra! Não na cabeça. Não na cabeça. Não na cabeça. Olha. Um cabezas. Não. Não. Onde está o polvo? Eu sei que está por aqui. Onde? 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 Onde está? É. Onde está? Onde está? Eu tenho que descer. Caralho! Oh! 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 Eu desci o meu... Não! Eu desci o meu arma! Oh! Aqui está! Que era essa? Ah! Essa aqui que eu queria! Essa aqui que eu queria! Deus do inicio! Em cima! Em cima! Acima! 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 Lá! Lá em cima! Em cima! Lá em cima! Eee... Se me atopta a cheira nimi! Oh! O que? O que? O que? Oh! Banana! Uha! Safado! Ah, tem dois! Ah, quase! Voltou para a dupla, gente. Eu não queria dupla, eu queria esquadrão. Vamos mudar. Em duas não consegui, né? É o melhor de três? É, é o melhor de três. É o melhor de três! O colega dessa vez foi bem comunicativo. Eu quero esquadrão. Isso! Pronto! Esquadrantes! Melhor de três! Última partida de hoje. Agora tem que ganhar, gente. É a última partida. O melhorzinho para o final. Então vamos finalizar com chave de ouro. Depois eu vou jogar umas partidas de boots, só para eu treinar. Só com boots para eu treinar a jogar. Porque eu não estou muito bom, não. Vamos lá. Tchá, tchá, tchá. Ih, eu confessei que eu não estou muito bom. Não, não, não. Vamos mudar essa palavra. Ah, eu ainda estou pegando um jeito do jogo. Melhorou. Melhorou, não melhorou? Tá certo. Vamos lá. Melhor de três. Tchá, tchá, tchá. Melhor de três. Tchá, tchá, tchá. Ah, como eu achou a partida. Vambora. Simbora. Ciro Leiler. Tchá, tchá, tchá. Ciro Leiler. Tchá, tchá, tchá. Não tinha achado a partida, miséria? Tchá, tchá. Eu achei. Tchá, tchá da partida. Tchá, tchá. Tem as moedinhas. Ah, isso é ouro. Claro que isso aqui é tudo em dólares. Não dava pagar isso. Não, gente. Isso é caro. Isso é caro. Ticket. Ih, não deu pra vir no outro ticket. Anda logo! Ah, deu certo! Qual era aquela? Opa! Essa aqui também é muito boa! Mira telescópio! Credo! Olha só! Um trem desse dá para matar a distância! Ah, não tem mais ninguém não? Cadê o polvo? Eu estou achando que essa partida bugou? Esperando... Esperando... A equipe! Olha que coisa boa! Eu quero essa arma durante o jogo! Eu quero essa durante o jogo... Será que eu quero para ela? O que é que eu quero fazer? Dá para ver lá em cima! Que isso? É, eu estou achando que essa partida bugou! Oxe! Pode ser! Vai! 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 O que é isso gente? Que coisa bizarra é expressar disso? Essa minha partida bugou. Essa partida bugou carinha Essa partida bugou, só está nós dois Eu vou te caçar e você vai me caçar Eu vou te caçar A partida bugou Caraca, eu acho que é uma mira Ae Tá entendendo essa partida não? É um contra um? Tem um dali, não tem ninguém de cá Essa partida está bizarra demais Ae 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 Ah! É, vamos lá, né? Não estou entendendo muito essa partida não, mas vamos jogar. Dá uma mochila, mas posso pegar mais armas. Eu queria aquela de mira, telescópia. A zona de combate está reduzindo. A zona de combate está reduzindo. A zona de combate está reduzindo. Agora se eu não posso, a torta daqui. Não tem uma bomba. Não tem uma bomba. Não tem alguma coisa? Não tem uma bomba. Safado Tem palavras para expressar Ah, que aí é uma caveirinha Olha aí, caveirinha O nível 10 abre aquilo ali Sala personalizada Campo de treinamento Batalha contra boots Operativo solitário Ah Eu vou um pouquinho depois naquilo ali Mas hoje não Equipo Equipo Esquadrão Esquadrão é melhor Com certeza Esquadrão é melhor Melhor Campo de treinamento eu não gostei não É Bom, gente Ah De volta ao meu meta espaço Não esqueçam Se inscreva Se inscreva no canal do Eclashack Boa né? Muito boa Medicine código Não esqueceho de olho aqui no canal de novo É É tá legal, vamos lá. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje, se inscrevam, estejam aqui para o próximo conteúdo e deem sugestão, tem vários outros conteúdos que eu possa estar adquirindo futuramente. Então, por hoje é só. Pessoal, até a próxima, não esqueçam de se inscrever. Fui!